Veja que o amor existe, molhe provas que o toque é Deus Te faz entender toda a poesia E torna mais valiosa a vida E prova que ainda dá pra ser feliz E na fina tá tendo a que te amar Que só Ele pode compreender O seu interno e as suas flores a matar Seu som localizar O que é Deus que te faz entender Eu quero ouvir vocês E peça que nessa noite Ele, Ele te toque E cure todas as suas feridas Amém 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 Boa noite Fortaleza Faz barulho Sena A próxima canção se chama Acenda a luz Eu quero um gosto de vocês Com a gente É nossa É a última vez que nós tocamos Então é de vocês Já se sentiu tão fraco Sozinho Fultuando pelo ar E sem nenhum lugar Em lista pra cruzar Já se sentiu vazio Perdido e procurando Cair seguro Um bem que pudesse ser Encaixada Pra acalmar sua alma Seus sonhos me libertar Onde as vozes que sobram em você Há mais caminhos para me correr Com que Jesus Onde as vozes que sobram em você Sem medo de sofrer Acenda a luz E deixe brilhar Agora é a sua vez Agora é a sua vez Se encontrar Acenda a luz E deixe brilhar Te ame pra que eu possa te amar Já se sentiu estranho Gritando sem ninguém Gritando sem ninguém Pra escutar Como se um homem Deu Com que eu possa te amar Já se sentiu pequeno Sem forças pra lutar Fingir Abra a porta Abra a porta Se ela não se abrir Não deixe ninguém Existir Que você não sabe Como você Me Não desiste Cadê Existir O que? Existir O que? Acenda a luz E deixe brilhar Acontece a sua vez Te encontrar Acenda a luz E deixe brilhar Ame pra que eu possa te amar Eu possa te amar Eu possa te amar Aprender o cantor de mim Aprender o cantor de mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, yeah E deixe brilhar E que brilha a porta da mesa, Ciara? Ciara! E aí, Fortaleza? Cara, que honra poder voltar a esse Hallelujah mais uma vez. Mais um ano consecutivo aí, pra gente é uma alegria muito grande. Muito obrigado a cada um de vocês que estudam a sua casa pra estar com a gente hoje, pra estar no Hallelujah. Em nome de todo o evento, pra tomar essa liberdade, em nome do Roda de Saron também. Obrigado de coração, de modo especial, pessoal que veio de longe aí de outras cidades. Obrigado de coração, Deus abençoe vocês. A gente vai, como sempre, dar o nosso máximo, o nosso melhor, pra que seja uma noite memorável na vida de cada um de nós, valeu? Fortaleza já sabe como funciona, eu sempre tiro uma foto de vocês, que é pra gente guardar de recordação e que é pra colocar na internet, tudo bem? Então, pra ficar lindão na foto, é sorriso no rosto, braço pra cima, vamos lá? Obrigado, obrigado de coração, valeu, irmão. Obrigado a cada um de vocês, Deus abençoe vocês aí. A gente vai tocar uma música agora que ela é do Agora o Eterno e vocês gostam muito dela. Ela já se tornou aí um verdadeiro clássico e eu quero ver todo mundo agitando muito em A Máquina do Tempo. Atenção, Ceará, segura na palma, na mão, no ritmo da canção. Atenção, Ceará, segura na palma, na mão, no ritmo da canção. Atenção, Ceará, segura na palma, na mão, no ritmo da canção. Atenção, Ceará, segura na palma, na mão, no ritmo da canção. Atenção, Ceará, segura na palma, na mão, no ritmo da canção. Atenção, Ceará, segura na palma, na mão, no ritmo da canção. Eu me perderia Também deixa Eu encolheria a terra Segura Cada minuto aqui Cada minuto aqui É uma chance, o quê? E a vida se eu conseguisse Uma máquina que parasse o tempo Você estaria ao alcance Não importa, eu te espero Não importa, eu te espero Oh, 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 oh Não importa, eu te espero Eu te espero Onde o príncipe feio beijou a sapa bonita e continuou feio Mais ou menos assim A gente vai começar a próxima história com Era uma vez um país Nem tão distante do nosso chamado Haiti E nesse país que vivia a sua guerra particular Existiam várias forças de paz E o Brasil não estava de fora dessa Pois bem, há mais ou menos um ano Um ano e dois meses Nós recebemos um e-mail De um major Do exército brasileiro E ele dizia Que ele estava em Porto Príncipe Quando aconteceu aquele terremoto Aquela tragédia Que matou milhares de haitianos E terminou de destruir um país Que já vivia seus flagelos Já vivia sua guerra Ele sobreviveu para contar para a gente Que a missão dele deixou de ser Pacificação do Haiti E se tornou recolher corpo E recolher pedra pelas ruas Então a vida dele se tornou Uma verdadeira depressão Mas todas as noites Quando ele voltava embora Para a base Ele colocava uma canção Do Rosa de Saron No fone de ouvido E essa canção Acalmava o coração dele E dava forças Para ele continuar Mesmo que fosse Para recolher corpo E recolher pedra Ceará Não espera acontecer Um terremoto na sua vida Para você perceber Que nós não estamos sozinhos aqui Já que não estamos sós Vale a pena a gente cultivar entre nós O que há de melhor Que é o amor E o amor de Deus A próxima canção que nós vamos tocar Foi composta para que seja Cantada por amor Não paga para ver Porque o contrário é terrível Chama-se Ninguém mais A próxima canção que nós vamos tocar 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 Já seria o suficiente para mim Nada aqui Não merece atenção Mas se um dia você não regressar Seixo mais pegadas Que alguém irá correr Não há nada, não há nada É igual, nada poderia me afastar de ti Não há alguém que me faça tão bem como você Mas que nunca haverá Me transforme no melhor que posso ser Não há fim, não há volta a pouco Só quem pode preencher o meu vazio é você Você, ninguém mais Pizaram por aqui Aromas de jasmis Em uma carta que escreveu E agora guardo bem aqui Cada simples pensamento meu É um momento que daqui atrás decidiu Te amar sem reservar Tudo que eu tenho de valor São as minhas memórias E elas batissem Eu partiria em dois Nada eu quero ouvir Me afastar de ti Aleluia Como você faz E nunca haverá O que posso ser Não há fim Não há volta a pouco Só quem pode preencher o meu vazio É você Você Ninguém acha Ninguém acha Que aqui Não há fim Se aderir E um dia Resolveu Partir Tudo mais faltou Eu quero ouvir você Me afastar de ti Que me faça tão bem como você vai Me transforme no melhor que posso ser Não importa porque só quem pode preencher o meu vazio é você Você, você e ninguém mais Você, você e ninguém mais Mas uma vez Quando você, você e ninguém mais Você, você e ninguém mais Minha vida Só fez sentido Quando te conhecisses O que? O que? Se às vezes Me acho Nem dá pra disfarçar Dizer, dizer Não vou explicar Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver O meu coração Me diz que não Eu não consigo viver O que? O que? O que? Minha vida Só fez sentido Quando te conhecisses Sua sagrada face Além do que pensei Se às vezes Se às vezes Me acho Nem dá pra disfarçar O que? O que? O que? Me explicar Pois sem você Eu não consigo viver Que não É fácil viver Sem ti O meu coração Me diz o que? O que? O que? Viver Sem você 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 É bom. É bom. É bom. É tudo, tudo, tudo para mim. Eu te salvo quando... Vocês... Eu te salvo quando me calmo, vocês... É tudo que eu tenho... Eu te salvo quando... Eu te salvo quando... Eu te salvo quando... Onde você está, e eu sinta, aleluia, é tudo, é tudo, é tudo, tudo para mim. É tudo, 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 é Toda a mesa é tudo Psss É tudo pra mim doar, aleluia E com a mesa, chiara Fortaleza, nós somos a geração da Foto Bonita nas redes sociais, a geração do Photoshop, uma geração que aprendeu a se maquiar, a se esconder, mas mais do que a nossa imagem, a gente aprendeu a esconder sentimentos. Talvez quem olhe para essa banda tocando no palco feliz, ou quem olhe para vocês aqui, todos cantando, pulando, contentes, não imagina que dentro de cada coração tem uma história, dentro de cada coração existem dores, tristezas, sentimentos complicados, conflitos. Quantos de nós aqui podemos afirmar que vivemos uma tristeza no coração? Todos nós. Quem é que nunca sentiu medo? Quem nunca teve angústia? Quem nunca teve preocupação? Quem nunca derramou uma lágrima? E a verdade é que não é crime você ter tristeza, não é crime você ter problemas, não é crime você ter dificuldades na vida. Todo mundo tem. Talvez, eu diria que não seja crime, mas é um grande erro é a gente viver, passar por essas coisas sozinhos. Não ter com quem dividir ou não ter com quem compartilhar isso. E o que a gente tem dito em todos os shows é que existe um Deus que te ama muito, e que deseja muito estar com você em cada dificuldade da tua vida, em cada dor, em cada momento complicado. Então, eu quero te perguntar uma coisa muito séria, que você pare por um instante e analise seu coração, e pense o que você trouxe no teu coração essa noite para cá. Qual a tua tristeza? Qual a tua angústia? Qual o problema na tua casa? Qual a tua dificuldade? O que é que está roubando a tua alegria? O que é que está impedindo você de ser feliz? O que é que está te impedindo de seguir em frente a tua vida? Eu queria que você capturasse isso no teu coração. Algo específico, algo especial, não um conjunto de coisas. Que você elegesse uma tristeza, que você elegesse uma dor essa noite. E junto com a gente agora, pegasse esse teu coração, pensasse nessa dor, Colocasse esse teu coração diante de Jesus, diante de Deus. Colocar o teu pensamento agora diante dele, desse amigo. E cantando essa música com a gente agora, você dizia para Jesus assim ó... Pega esse meu problema, me ajuda a carregar, me ajuda a seguir em frente, me dá forças, me dá coragem. Fica comigo, me dá força para eu dizer que eu vou prosseguir, eu vou conseguir, eu vou seguir em frente, eu não vou desistir. Eu não vou me entregar até a última lágrima. Música E peço, meu coração confesso, que ouça a minha alma e todo o meu clamor. Mas nada pode me fazer lutar, selar a minha voz, eu tenho mil razões sinceras, não quero te esquecer, não vou. Até a noite lá, meu amor me deram, até a noite lá, meu amor me deram, até a noite lá, meu amor me deram. E hoje me sinto tão disperso, por não saber ao céu, a mentira da razão. E peço, meu coração confesso, que ouça a minha alma e todo o meu clamor. Mas nada pode me fazer lutar, selar a minha voz, eu tenho mil razões sinceras, não quero te esquecer. Eu não vou me entregar, até a noite lá, meu amor me deram, até a noite lá, meu amor me deram. Eu não vou me entregar, até a noite lá, meu amor me deram. Eu não vou me entregar, até a noite lá, meu amor me deram. Eu não vou me entregar, até a noite lá, meu amor me deram. Eu não vou me entregar, até a noite lá, meu amor me deram. Eu não vou me entregar, meu amor me deram. Eu não vou me entregar, meu amor me deram. Eu não vou me entregar, meu amor me deram. Eu não vou me entregar, meu amor me deram. Eu não vou me entregar, meu amor me deram. Eu não vou me entregar, meu amor me deram. Suas cartas A seu jogo Já vai vir Aleluia, já começou Por antes Estar no mar Era só você Gritar bem alto Alto Mas se prepare Prepare O que nada no mundo É de graça Você pode até Ter medo Mais longe Caminho que Só no ar E vou me levar Qual é o seu Eu vou mentir Até onde Se tudo aqui Tem prazo Qual é o seu Pois tudo aqui Tem porquê A vida é um casil E você é a ficha Já nunca Permita Que a sua Fortaleza Nunca permita Que a sua felicidade Prefira Que você possa perder No fundo do coração É de você É só você É só você Gritar bem alto Mas se prepare Porque nada no mundo É de graça Você pode até Ter medo Mais grande Caminho E só Não farei Não pode Nunca Aleluia Aleluia Sua vida, sua graça, sua culpa, sua calma, sua alma Se está no mar, é só você gritar bem alto Mas se prepare, prepare, porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo, mas cante, caminhe e só não pare, não pare Nada no mundo é de graça Valeu Fortaleza, valeu Aleluia Valeu Valeu A última para terminar a noite do alto da Pedro Não 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 Ele 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 E eu sei que isso vem de você E você eu sei que me sinto forte Com você na simória forte E eu sei que isso vem de você 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 Valeu! Fica com Deus! Vai com Deus! Vai com Deus! Valeu! Valeu! Opa! Quem gostou, ergue a mão e dê uma salva de palmas! Aleluia! Foi muito bom! Só o primeiro dia, ainda tem muito!